A reunião que envolveu os dois municípios, Alto Araguaia e Santa Rita do Araguaia definiu que as duas cidades vão trabalhar em conjunto no combate ao coronavírus Todos os setores do poder público estarão envolvidos Uma importante reunião que participamos juntamente com a administração de Santa Rita no sentido de tomar as mesmas decisões no tocante a fiscalização dos dois municípios Vamos cobrar ainda mais da fiscalização para que realmente fiscalize e evitar aglomerações no município aqui de Alto Araguaia Será tolerância zero a questão de aglomerações Pedir a colaboração dos moradores de Alto Araguaia porque nós não sabemos ainda a intensidade com que esse vírus vai atingir o nosso município E nós precisamos nos prevenir Então quero alertar aqui ao uso de máscara Todo mundo está cansado de saber, higienização das mãos E a fiscalização será aumentada Você, comerciante, você, cidadão Vamos todos nos prevenir E nós precisamos dessa atuação conjunta com os dois municípios A qualquer momento pode acontecer um caso confirmado em um município de Alto Araguaia Existem muitas pessoas sendo monitoradas neste momento pela nossa vigilância sanitária E nós não queremos que isso se alace por todo o município de Alto Araguaia Então, essa reunião foi uma reunião muito produtiva Irá ser intensificada a fiscalização Seja ela no município de Santa Rita, seja ela aqui no município de Alto Araguaia Prefeito, o contingente de funcionários que vão trabalhar na fiscalização Como é que está essa questão aqui em Alto Araguaia? Nós vamos aumentar a quantidade de funcionários responsáveis Para reforçar aí a coordenação da vigilância sanitária Então, vai ter mais pessoas nas ruas Ajudando a fiscalizar Todo esse método preventivo Para evitar a proliferação desse vírus